30 de setembro de 98 é um dia que eu nunca vou esquecer foi quando o policial em mim morreu e naquela noite Raccoon City foi obliterada graças às armas biológicas da Umbrella eu consegui fugir, mas muitos outros não tiveram sorte fui convidado depois para um programa ultra secreto do governo não que eu tenha tido escolha o treinamento das missões árduas quase me mataram mas pelo menos me distraíram do resto se desse para esquecer aquela noite a dor, por um segundo que fosse dessa vez pode ser diferente tem que ser e aí 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 Será que ele foi muito longe? Vamos lá. Vamos lá. Alguém casa? 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 Alguém? Busco a un policia Vino aqui? Isso não é nada bom Nossa, que fedor Vino aqui 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 Isso só piora Vino aqui 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau. Droga! Ah, foi mal! Ah, foi mal! Ah, foi mal! Tá me joando! Só pode ser uma pintadeira! Não! Ah, foi mal! Quero ver você subir aqui! Ah! 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 A campanha, tem que obedecê-la. Ele nos invoca. A Lord Sadler Todopoderoso. 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 Amém.